MÚSICA MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing E antes de começar o vídeo, clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E comente aí nos comentários Então chega de rolação E vamos começar E vamos começar este vídeo E aí 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 Olha só pessoal O DVD do filme O Menino e a Garça E aí E meu amigo robô Nossa Legal hein Aqui dá pra abrir Ah dá pra ver que tá com luva Vamos ver Classificação 12 anos Nossa Ó pessoal Olha os cards Que veio junto Com o DVD Um é o card que mostra o pôster E outro uma imagem do filme Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação 12 anos Contém violência Consumo de drogas lícitas Sabe pessoal Eu já assisti esse filme no cinema E sabe pessoal Tem até um episódio Do desbravando cinema Onde eu fui assistir o filme O Menino e a Garça Meu amigo robô Classificação 10 anos E aí Onde eu fui assistir o filme E aí 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 Dá para ver que está com luva. Parte da frente. Lombada. Parte de trás. Classificação 10 anos. DVD. Encard. E tem até os cards. Pessoal, esse foi o Unbox dos DVDs das obras-primas do cinema. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.